Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez dando continuidade aos vídeos do Pro Tour do fim de semana. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste porque lá a gente explicou a estrutura de torneio e tudo mais e agora a gente basicamente não vai assistir as partidas, ok? Eu não sei se vai durar muito, mas a ideia é que esses vídeos tenham mais ou menos uma hora. Então eu não sei se esse vídeo agora vai depender da gente assistindo, se ele vai ser um jogo que a gente vai acompanhar ou dois jogos, ok? Só lembrando para vocês que a gente tem os descontos com o cupom Tio aqui embaixo e está tendo sorteio da Liga Magic de bundles de Eldraine agora em agosto, beleza? Então faça as compras no Marketplace usando o cupom Tio para você não perder os sorteios, beleza? Então vamos para cá aqui. A gente assistiu o jogo de ontem, o que a gente assistiu foi Christian Calcano e Kai Bud, né? Tron contra Temur Rinos. Lembrando que eu expliquei para vocês que o Calcano era o único que estava com uma versão tradicional de Monogreen Tron. Os outros caras que estão, tem três Trons no torneio, estavam usando a versão Handshake, né? Que é o nome do time, do Javier, né? O do Simon e tal. Os dois estavam usando a versão Handshake. E é por essa versão que a gente vai começar a dar uma olhada. Eu não vou falar muito sobre Tron porque vocês já viram ontem, tá? Deixa eu deixar grandão aqui para vocês. Mas basicamente a diferença do Tron, do Handshake para o Tron tradicional é que eles deixaram ele menos, menos ursocêntrico, ok? Menos ursocêntrico. Eles tentavam não ser mais aquela sangria louca. A gente precisa completar o Tron agora, senão não vai jogar. Não, eles deram nos turnos mais baixos, eles deram interações e coisas para fazer com o deck. E aí o Tron era consequência da coisa, tá? Então, basicamente nas palavras deles, eles desmontaram o deck e remontaram o deck do zero. E isso fez com que algumas coisas ficassem meio que impensáveis para quem está acostumado com a construção tradicional de Tron, tá? Como, por exemplo, assim, a presença de um Carne Liberated só, tá? Isso é meio impensável. Já teve versões sem Carne nenhum, mas um só é esquisito. Aqui é mais ou menos a estrutura normal. Dois Lamog, dois Mikoy, ok? Carne Creator, né? Beleza. A mesma função, se você quiser ver a explicação completa, vê o vídeo de ontem, tá? Colocaram uma balista. Não é nada estranho para Tron ter balista main deck, tá? Uma, duas balistas. Não é estranho. As versões, né? Porque o Affinity era muito proeminente e usava. O estranho ficou aqui, ó. Tá? Tipo, vamos para essas mágicas. Steel Wings 4, ok. Três Sylvan Scrains. Isso é estranho ao infinito. Tipo, estranho ao infinito. Porque, peraí, você quer completar Tron, mas está usando só três Sylvan Scrains? É muito estranho, né? Aí Warp Away, três S-Member. Também não é nada estranho, três S-Member, tá? Algumas versões de Tron usavam. E aí, aqui. Chromatic Sphere 4 e uma Star. Aí, todo mundo. O quê? Por quê? Caralhos? Normalmente, via de regra, a Sphere é ligeiramente pior que a Star. E por que você está usando quatro Sphere e uma Star? Bem, vamos explicar o porquê. Primeiro, a gente vai explicar a diferença das duas, tá? A Chromatic Sphere, ela. Você sacrifica ela, adiciona uma mão de qualquer cor e compra uma carta. Ok? Então, é um efeito só. Sacrifica ela, adiciona uma mão de qualquer cor e compra uma carta. A Star, ela tem uma habilidade desencadeada. Você sacrifica ela, dá uma mão de qualquer cor. E quando ela for para o cemitério vindo de campo de batalha, você compra uma carta. E faz diferença isso. Por que que antes a Estela Chromatic era ligeiramente melhor que a Sphere? Porque quando você está jogando de trono e você usa as duas, normalmente quando você vai passar o turno, né? Você tem a opção de deixar as duas e vamos supor que você vai passar sem estourar. Normalmente você deixa a Star. Porque se o cara destruir, você ainda dá o draw. Mas, como os Hack dos Scams, que são os decks mais populares do meta, estão usando Doubt e Voidwalker, que é um hate de cemitério main deck, a habilidade da Estrela acaba não funcionando. A Estrela Chromatic acaba não funcionando, porque ela nunca vai para o cemitério. O efeito de substituição do Doubt faz com que ela seja exilada. Então, você nunca dá o draw. Então, a leitura dos caras foi o quê? Porque, peraí, como tem muito Hack dos no meta, e a gente precisa diminuir essa quantidade, normalmente usava 8, eles queriam diminuir para 5. Então, qual que vai ser a proporção? Tá, vamos usar as quatro esferas, cujo efeito acontece independente se ela for para o cemitério ou exilada, né? Porque é uma habilidade só. E vamos usar uma Star só, porque se de repente a gente precisar estourar com o Doubt, né? A gente continua dando o draw aqui e essa perde o draw só. Então, foi essa a ideia deles. E ok, eles leram certo o meta, porque realmente deu muito Hack dos, tá? Aí, aqui, tudo bem, né? Tudo meio normal aqui. Quatro Oblivion Stone, nas épocas antigos do Tron, era assim, né? Quando tinha muito deck agro, especialmente o Affinity e tal. Eles optaram por colocar os quatro anel main deck. Normalmente, o Tron, ele usa três e um no side para buscar com o Carne Creator, tá? E a grande tech diferente, as duas grandes techs foram o Talismã da Resiliência. Normalmente, o Tron Mono Green não usa nenhum Talismã. Os Trons de outras cores, que hoje quase não tem, normalmente usavam Talismãs, né? Especialmente o Mono U e o UW, que uma época existiu, enfim, né? E eles voltaram a usar um Talismã. E Saga de Urza, que assim, ninguém consegue me convencer em absoluto que Saga de Urza é boa no Tron, tá? Eu sei que, ah, tio, mas busca mapa de expedição, né? Busca mapa. Até por isso que eles estão usando menos Scrying, porque tem o mapa, vou buscar com a Saga de Urza. Ah, tio, mas faz Constructo. Eu sei que teve jogos que foram ganhos com os Constructos da Saga de Urza, mas eu, em absoluto, cara, no mundo que tem 200 milhões de decks baseados em destruir Arterfato e Encantamento, eu perder um terreno, que a galera já vai em cima dos terrenos de Urza, aí em absoluto, né? Tipo, ninguém consegue me convencer que essa carta é boa no Tron, ok? Mas, enfim, eu não ganhei em Pro Tour, tá? Eu não cheguei nas finais de Pro Tour, então pau no meu cu, né, mano? Cala a boca que você não entende porra nenhuma, né? Você tá querendo questionar com o melhor time do mundo, né? Eu me mantenho na minha insignificância. Se os caras colocaram, eles iram potencial. Eu acho estranho, tá? É que ok, né? Os terrenos de Urza, Floresta e Bocejo. Uma Bocejo só aí, caramba. Sideboard, muito parecido com o sideboard tradicional, nada de muito diferente, né? Tranquilo e tal. Então, a gente não vai ficar estendendo muito mais a explicação. Tá? Desse deck. E o Rhinos, cara, também, mano. Tipo, o Rhinos de uma versão pra outra é basicamente quantidade de cartas, né? Tipo, alguma quantidade vai ter um pouquinho mais de uma, outra de outra. Aí uma carta vai estar no side ou não. Então, a gente também não tem porquê muito, né? O core do deck. É o Shardless Agent, né? O Violent Outburst. O Footfalls. Isso aqui tem quatro de cada. Vai ter as Forces, né? O Fire and Ice, Dead Gone, que são as interações. A Lauren Revirid explicou ontem e tal, né? Então, vai ter muito pouca diferença. A gente também não vai ficar, né? Se esticando muito aqui, né? No caso, o do Bud, né? Usava as Questing Beast no main deck, né? Aí não tinha Brezen no Bud. Então, tipo, são poucas diferenças, né, cara? Destaque para uma carta que, cara, ela é pouco usada e estava usando aqui, ó. Comandeer, né? Que você rouba. Você exila duas cartas azuis para roubar uma carta do oponente. E obrigado pelo sub aí. Valeu, Shandril. Eternizado no YouTube, tá? Você rouba uma mágica, não criatura da pilha. Tipo, ela vira sua, né? Então, é engraçado aí, tá? Então, vamos para o jogo, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Uou! Ah lá, o Shandril. Agora apareceu, Shandril. Obrigado. Menor que três. Menor que três. Obrigado por ser esse ser humano incrível. Tio. Obrigado, meu querido. É nóis. Então, né? Como a gente assistiu ontem, Calcano ganhou a primeira match, tá? Então, a gente está agora aqui com 12 minutos. Eu acho que a live aí... Acho que esse jogo vai durar uma meia hora. Então, talvez a gente assista dois, tá? Dois vídeos nesse... Nesse... Duas partidas nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Partida aí. De... Vou deixar um pouquinho o somzinho aqui, ó. Bem baixinho o somzinho da galera, né? Então, vai ser outra partida de Tron Rinos, tá? Então, a gente vai acelerar um pouco aqui, né? Não tem muito que a gente ficar vendo, tá? Ou não. Preciso mostrar uma coisa. Eu preciso ressaltar a todo jogo o show que é quando o evento, ele é presencial, tá? Novamente, eu vou fazer um vídeo falando por que é muito importante que a gente pare de fazer aqueles torneios feios para caramba do Arena, tá? Mas não é por causa do Arena. É porque o Arena, ele precisa também de um negócio presencial. Ele precisa ter o Gathering. O modo que é feito, se é com carta na mão ou se é no computador, não importa. Mas precisa estar todo mundo no mesmo ambiente para ter esse show, ó. Mostra o jogador olhando, entendeu? Mostra um juiz estiloso lá atrás, sabe? A gente vê o cara pensando, sabe assim? Isso é necessário para a manutenção do jogo, tá, gente? Aí, outra pessoa, a gente dá cara. A gente vê, ó, o ProPlayer bebe água. Saco? Tem arena para celular? Tem arena para celular. Game 2? Já está no Game 2? Os caras começaram no Game 2. Eles começaram no Game 2 mesmo. É, tudo bem. Tudo bem. Né? Aqui o Simon Nilsson já tinha ganhado uma das partidas, tá? Dá mais humanidade para o jogo. Exatamente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá, gente? Bem, como eu disse para vocês, o único que a gente vai perceber diferente para o trono do Calcano, para esse trono aqui, é que normalmente com o trono tradicional, ele... Você faz um mulligan porque você sempre quer fazer trono no turno 3, senão você não faz nada, tá? Não faz nada. Esse daqui não. Ele vai mais devagar. Ele não precisa tanto daquela sangria. Se eu não fizer trono, eu não jogo. Porque ele tem muita interação, né? Então ele pode ser mais... Ele é mais cadenciado. Então o trono, que normalmente é um deck de controle, eles cadenciam para ser um deck um pouquinho mais mid-range, tá? Então tá aí nas dois tierings. Eu não vi o que ele pegou, mas também... Nick Beck, obrigado pelo sub. Valeu. Mais um mês apoiando o D. Ah, é o Lorian Revealed, né, cara? Pegando a Lilia, pegou uma Blue and Blue. Nossa, essa land aqui... Essa carta tá sendo a grande surpresa, né, mano? Computador, gente. Já teve evento no computador. O PV já ganhou um evento, assim. Bete computador pra todo mundo. Dá conta pra todo mundo. Pra ter a carta que quiser. Isso é fácil. Essa é a parte fácil do rolê. Então, pendurou aqui, né? Suspendeu. Teotônio, obrigado pelo sub. Eterinizado aí, meu querido. É nóis. Leuzão. Então, o Rhinos, basicamente, ele tá fazendo o que ele precisa fazer. Ele precisa da clock. Então, ele já suspendeu um. Ele quer completar três pra fazer uma cascata pra buscar outro Rhinos. E quer da clock o mais rápido possível, antes que o Tron tenha, né, setado as suas ameaças. Porque ele é um big mana. Ele precisa de muita mana pra fazer. Então, outro tierings aqui. Ele vai olhar cinco cartas e pegar uma incolor. Tem uma Lend de Urus ali. Ele pegou, né? É a Power Plant, essa daqui. Normalmente, você joga o que você revelou, né? Então, tá lá, ó. Juntou três manas. Ele já pode dar a cascata agora. O Tron não tem muito o que fazer agora, né? Não anula com uma mana. Não faz muita coisa, né? Se ele tiver a cascata, vai o Lend Outburst. Aí, ele vai revelar cartas. Até revelar uma carta dessa, né? A Footfalls. E já vai colocar dois inocentes 4x4. Revela, revela, revela. Pum. Beleza, né? É informação aberta, lembre-se, né? É informação pública o que ele revelou. Então, ele pode olhar, né? Analisar o deck do cara. As listas são abertas, mas é legal você saber o que tem ali. Lembrando que tudo isso vai pro fundo. Nossa, é verdade. Isso aí não parece o Jovem Nerd. Ele poderia anular, né? O Simon, ele poderia anular se ele tivesse Warping Way, porque anula Sorcery. Mas, não é o caso. Ele tá com a câmera de tapada, né? Então, vai resolver. Só vai resolver. Dois rinocerontes. E aí, temos um clock. Temos um clock. Ele ganhou a primeira. Tipo, a gente tá jogando. É, não vou mudar minha câmera, gente. Colocou a torre. Se ele tiver quatro, ele tem um anel na mão já. Já apareceu aqui que ele tem um anel na mão. Então, levou oito. Porque o bicho português... Essa aqui é uma mágica que faz dois rinocerontes. Não é o bicho, tá? Deixa eu ver se aparece. Ela vai aparecer, tá? Essa mágica, ela é uma mágica que custa zero. Ela tem que suspender dois. É uma Sorcery. Não é um bicho que gerou cascata. É a Violent Outburst. É uma Instant. Então, anel. Respira um turno. Ele pode anular? Se tiver uma Force, pode. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Resolveu? 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 Aí ele fez outra cascata no passe. Tá? Você não acha que eventos digitais, pelo que a Arena, fica melhor pra quem tá assistindo? Não. A narração cobre tudo. Ah lá. Revela, revela, revela. Até achar uma footfalls. Aí ele colocou o clock dele, tipo, agora já tá 2, 4, entendeu? Já tá com o letal na mesa, né? Já tá com o letal na mesa. A informação aberta tá ali. Pronto. Já colocou mais um de poder na mesa. A vantagem é que o anel tá protegendo, né? Tem a proteção contra tudo, tá? Ah, eu adoro a Cedric Filipe e a Cedric Filipe e a Cedric Filipe. Não só o Cedric Filipe, sim. O Haile e tudo. Haile, eu trabalhei com ele aqui no Brasil já. O cara é muito bom, mano. Os caras são muito bons, se liga. A Weezer tá com muito narrador bom atualmente. Então, é. Uma Questing Beast resolve esse jogo, né? Então ele já tem todo esse poder na mesa. Se entrar a Questing Beast, lembrando a Questing Beast, a gente explicou ontem, né? Ela ignoraria o efeito do anel e só entraria matando, né? Então tá no passe ainda do Simon para o Stefano. Tá? Beleza. Aí desvira tudo. Tem letal. Se comprar um terreno, fizer o terreno com a Questing Beast, acabou. Vamos ver. Passou. Não tem por que atacar. E o Nilson e o Simon, ele nem comprou o anel, tá? Ele nem comprou para não perder vida, porque ele precisa economizar a vida nesse momento. Aí o Lamog. O Lamog, ele vai basicamente perder a vida ali. Exilou duas. Anulou, não sei se ele pague três. Anulou o Lamog. Mas mesmo assim, o efeito do Lamog é no cast. Por isso que perdeu dois Rhinocerontes. Aí resolveu suspender, volta a Rhinocerontes. Esses estão enjoados. Mas agora ele vai bater mais. Então esse é o jogo que o Rhinos quer. Fazer Rhinocerontes, proteger. Lembra que eu dei o conceito dele ontem, né? É um deck tempo. Depois que ele faz o combo dele, ele se torna um deck tempo. Então caiu a quatro. Se o Nielsen não comprar uma Bridge agora ou uma Oblivionstone, algo do tipo, é game. Ele tem um anel ali ainda na mão. Então tá ok. Ele pode resetar o anel agora. Ele compra, reseta o anel. Isso que ele vai fazer provavelmente, dois, né? Comprar duas cartas. Aí ele baixa o outro anel pra ganhar proteção e resetar o anel. Ele deixa o que tá sem marcadores na mesa, né? A quatro man. Ele pode estourar essa Relíquia também, que é inútil nesse game, né? Justamente pra dar mais um draw. Throne dá muito draw, tá? É um deck que, cara, ele quebra muita pedrinha, né? Tal. Então ele nunca dá um draw por turno, tá? É, ele vai fazer o anel agora, senão ele morre, né? Ou não sei se de repente ele, se ele tiver carne na mão pra puxar a Snary Bridge. Vamos ver. Não acho que o anel toma ban. Em absoluto. Não tem porquê. Então tá lá o anel, né? Vamos ver se resolve. É. Gente, quatro mana no Modern, mano. Tem que pagar a mana ainda. Vocês são loucão. Não vai banir esse negócio, não. Resolveu. Ganhou um turno de respiro, Simon. Ufa, né? Ele ainda tem as manas ali, né? Ele pagou três agora pra... Deixou duas pra estourar na pool. F-live no F-live, né? F-live não. Aqui tá funcionando ainda. Comprou mais uma carta. Tem duas na pool. Usou mais uma. Estourou outra vez. Tem uma mana verde, né? Na pool ali. Comprou mais uma carta. Oblivestone. Oblivestone. Aí ele comprou o que ele precisa. Tá? Comprou o que ele precisa. Ele faz o Oblivestone agora. Não vai ser atacado no turno seguinte. Na volta ele... Destrói tudo, né? Tá? Tá? Vai buscar um terreno. Ele não fez land nesse turno. Ele pegou uma Urza Saga. É, provavelmente ele vai querer ir pro plano B de fazer os... Os construtos, né? Aí ele vai fazer a Saga. A Saga não. A Oblivestone. Se não for no lado Oblivestone agora. Aí vai ser problema pro Stefano. Porque o Stefano ele já usou, né? Uma, duas, três das cartas que fazem Rhinos. E ele não tem mais nenhuma outra forma de matar. Exceto com o Charles aí. A gente quer um bicho pequenininho, né? Ele passou porque, né? O Nielsen tá com a proteção até, né? Esse turno. Murktide. Não tem murktide na lista do Stefano 20. Não tem murktide. Ele não tem Endurance no main? Não. Carne Creator. Eu não assisti essa match também. Eu assisti só os mais pra frente, só. Foi muito cedo, gente. Cedo no domingo. É foda acordar, né, mano? É, Carne Creator na mão ali, ó. Ele pode fazer um Carne Creator. Tá? Papi, obrigado. Valeu pelo sub. Estranizado. Valeu, meu querido. É, ele vai ter que ver o que ele vai sequenciar agora. Tá? Ele pode estourar primeiro a Stone. Mas ele sabe que tem Questing Beast. Mas a Questing Beast não tá nem deck. É. Se ele buscar agora uma Bridge... Vamos ver o que ele vai pegar. É, ele pode pegar explosivos. Ele pode pegar explosivos. Explosivos pra zero. Destrói todas as fichas e não destrói nada dele. E ainda fica com a Oblivestone de... Não, ele pegou a Bridge. Ele pegou a Bridge. A Bridge garante que ele não vai ser atacado por um bom tempo. Tá? Bridge zona. Lembrando que a Bridge é a criaturas com poder maior que o número de cartas da sua mão não podem atacar. Ele tá com três cartas na mão no momento. Então, os Inocerontes têm poder quatro. Não vão poder atacar enquanto essa Bridge estiver aqui. Tá? Aí ele ganha tempo, molda a mão, faz o que precisa fazer, né? O tempo agora aqui... Tipo, aqui é o respiro. Né? Aqui é o respiro. Ele tem o Warping Whale na mão ainda, que é uma nula de Sorcerer. A maioria das mágicas que cria poder são Sorcerers, né? Tem o Dismember, mas o Dismember não é muito seguro de usar, né, mano? Ele não tem a... Ele precisaria de uma mana preta a mais pra usar o Dismember. Ele tá meio inútil essa carta na mão dele no momento, né? Tem três de vida, só ele precisa pagar quatro pro Dismember funcionar, né? Matou o cara. Olha lá. Fez o Constructo. Nada toma banho não, gente. Vocês estão malucos, cara? Colocou o marcador no Constructo, pra ele não ser destruído. Ele vai fazer mais um Constructo agora, provavelmente. É, Emerson, obrigado. Opa, tamo aqui em um Cabritol. Apes pro tour. Mas era melhor um Cabritol. Bora para mais um mês. Gente, vocês estão com um tara de banir coisas. Não vai banir nada, tá? Não vai banir nada do Modern. Quando tudo é degenerado, nada é degenerado. Não vai banir nada do Modern. É isso. Ele buscou o mapa com a... Olha só. Olha que jogada interessante. Ele pegou o mapa, já estourou o mapa pra pegar outra saga. Já fez outro Constructo. Tá, agora a brincadeira dele é... Vou fazer Constructos para caramba. E é isso. Faço Constructo, coloco o marcador nos meus Constructos. Estouro a... 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 O Blivestone. Destrói a ponte pra eu matar você. É essa a brincadeira. Cada Constructo aqui agora, tá... Um, dois, três, quatro, cinco. Tá cinco, cinco cada Constructo. Né? Deixa eu chamar o robôzinho de Constructo. Ah, ele é um Constructo, pô. Ele é um Constructo. Quatro manas. E aquilo. Enquanto que isso aqui não sair, o Stefano não tem o que fazer. Com o Letal na mesa, sobrando. Né? É, ele pode dar dano direto, né? Quatro manas, ele vai usar, né? Pra comprar com a... A Lorien Revealed. E agora eu dei uma Dispel Table. Que cliquei pra carta aparecer aqui, né? Não é assim que funciona, Vinícius. Não, não, não. No Pro Tour da Wizards. O Warp Way não vai comprar carta, não. Olha só. Uma carta na mão do Stefano. Lorien não custa cinco? Sim. Ele... Essa land aqui é lendária. Ele usou a mana da land lendária. Baixou a outra land. Ela foi pro Grave. Tanto que ela tá aqui embaixo, ó. Ela foi pro Grave e ele pagou mais quatro. Outro anel. Né? Ele fez só pra ganhar a proteção. É, ele... Foi o que o narrador falou, né? Por que que ele fez essa jogada? Não foi por causa da proteção. É porque ele tem três cartas na mão. Agora. Ele tá com três cartas na mão. Porque se ele tivesse quatro, aí esses inocionantes podiam atacar por causa da bridge. Então ele baixou justamente pra ele voltar a ter três cartas na mão. Fez o... O Constructo. Com o marcador de Fate. Então vocês tão percebendo que ele tá fazendo setup pra ganhar de Constructo, né? Ele vai destruir essa Oblivion Stone, né? Beleza. Três. Chegou no três. Ele vai provavelmente fazer mais um Constructo. Não, ele não tá jogando de volta de Questing Beast. Questing Beast não pode atacar. Ela é quatro, quatro. Enquanto tiver a Snary Bridge aqui, nada pode atacar. Destruiu tudo. Inclusive a Bridge. Ok. Aí ele vai criar mais um Constructo antes da Bridge ir embora. Por isso que ele não comprou com outro anel, senão ele morre. Tá com três de vida, pô. Aí ele vai buscar, né? Uma Chromatic Star. Então agora temos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada Constructo dele é desse... É seis, seis. Ou seja, ele tem dezoito de dano. Dezoito. Mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada um tá sete e sete. Vinte e umzinho de dano. Ele deu, né? A Force pro mapa não zoar. Mas ainda tem Letal. Tá vendo, Tio Saga brilhando? Não curto. Ok. Tá lá. Quatro a três. Quatro a três. E GG. Foi os robôs que ganharam, né? Seria muito bem eu rodar um Império de Platina no Tron? Eu já rodei quando tu tem muito Burn. Mas não que você seja há muito tempo. Ok. Então tá lá, né? O... O Nielsen, né? Dois jogos. Tá. Na verdade, Turvac, por que que eu não gosto da saga? Porque eu sou boomer de Tron. É... Eu tenho... Tipo, eu joguei tanto tempo com a lista tradicional Que essa mudança do Raid Shake Eu tenho que jogar com ela Eu até já puxei as cartas e tal Eu tenho que jogar com ela Pra eu absorver as mudanças Foi igual quando Tinha Carninho e o Carnão Saca? Tipo, não tinha Carninho Aí colocaram Carninho no deck Que tinha só Carnão Então, tipo... Mas a mudança é sempre boa, tá? O deck evolui, né? Eu não gosto, mas eu posso mudar de ideia Se eu jogar com o deck Exatamente, eu sou boomer também Tem boomer junto na deck com você É isso, entendeu? Então tá lá, né? Isso aqui Eu vou dar uma... Normalmente Tá? Não é regra Você evita baixar a torre Como primeira lenda de Urza Tá? Só que como eu disse Pode ser Mind Games também Ok? Normalmente quando o jogador de... Normalmente quando o jogador de Tron Ele começa com a torre É porque ele não tem o resto das lendas de Urza Vamos ver se tá certo É que não tá aparecendo a mão aqui, né? Ontem apareceu as mãos bonitinhas do... Do pessoal, né? Vamos ver se a gente consegue ver Mas isso normalmente é sinal Que o jogador de Tron não tem outras peças de Urza, tá? Mas não é regra, tá? É só um... De repente um sinalzinho Vamos ver se aparece a mão dele aqui Segundo terreno ali É um Ketratrium E uma Misty Rainforest Já estourou a Fatland ali Ah não, é Blef, ó Ele tá assim, já tá com o Tril... Ele já tá com o Tril de Urza É Blef, é Blef Comandir é engraçado, mano Beleza, virou o terreno pra não estourar Já atrasou um turno Conseguiu atrasar um turno no Nielsen Tipo, ele ia fazer Tron no turno 3 Não tem mais Tron no turno 3 Então agora basicamente Ele vai baixar uma Land de Urza E o mapa extra E é isso Né? Três mana, cascata Tá lá Nosso digníssimo Shardless Agent Já achou rapidinho ali Rinoceronte Rinoceronte Então temos 10 de poder na mesa Ou seja, Clock 2, meu amigo É 2 turnos daqui pra frente Aqui, esse aqui A gente fala é o Tron falso Porque normalmente você tem o Tron no turno 3 Você quer, né? Olha o Boteco de Comando A galera aí na Raid Serão todos bem-vindos Tá? Me explica o que cascata faz Cascata é o seguinte É uma habilidade desencadeada E quando você conjura uma carta Você vai olhando cartas do topo do seu Grimora Até você achar uma carta de custo menor Do que a carta que você conjurou E conjura de graça Tá? Ô Gelado Obrigado aí pela Raid Todo mundo aí do Boteco É nóis Eu fiz a explicação desse deck No vídeo de ontem, gente Quem tiver interesse em saber Como é que funciona o Rhino certinho Cola lá Tá? Então Ele vai estourar, né? Beleza Vai fazer, né? Vai achar a peça que falta Que é a Mina Tá? Mina em pé Ele pode estourar ainda no passe Pra buscar mais uma carta, né? Que provavelmente vai ser outra torre Pra ele não levar a efeitos de Fire and Ice Tá? Obrigado, Wellington É nóis Só que assim Tem 10 de dano São 2 turnos Tem 10 de dano E é aquilo que eu falei pra vocês Que eu expliquei ontem A partir de agora Ele vira um deck tempo Ele tem 2 turnos pra ganhar Então toda mana que ele tem Vai ser pra anular Pra evitar Que essa estrutura aqui Seja perdida Porque ele já setou o combo Ele já setou a morte É 2 turnos Tá? Por isso que Rhinos é tão forte Ah, bateu com tudo É 10 de dano Tá? Próximo turno tá morto Se não tiver nada do lado do Tron Ele tá na mão Com uma Uma Force aqui E um Fire and Ice E acho duas sutilezas É, como Como Essas são free Ele vai suspender, né? Como medida preventiva Ele vai suspender mais no Football Que daqui a 4 turnos Se o jogo durar até lá Vai até lá, né mano? Você acha que o Rhinos Tá muito à frente do Living End? Não O Living End é mais consistente Eu acho, pelo menos Só que o problema É que o Living End Ele Ele leva muito hate O Rhinos não leva Os hates que o Living End leva Só que o Living End Ele consegue fazer Muito mais dano De maneira Muito mais consistente No turno 3 Amban do Twin Não Esquece isso, gente Aqui acabou o jogo, tá? Ele tem uma sutileza E uma Force na mão Qualquer coisa que o Tron fizer Não vai rolar Tá? Ele provavelmente vai pegar A torre aqui agora Peguei a Blast pra sobreviver Mas a Blast começa com um marcador Não mata nada aqui É um grande problema da Blast Ela começa com um marcador E eu acho que a lista do Handshake Nem Blast tem Tá lá Farnice Deu Farnice pra virar a torre Acabou o sonho de o Lamog Carne Creator Vai rolar um Anula ali Uma sutileza E acabou Game, game, game Então assim Esse é o jogo Que Rhinos quer Faz muito Põe muito poder na mesa E protege esse poder na mesa Carne pra explosivos? Não teve carne, amigo Não teve carne Sim, carne pra explosivos Era explosivo ou ponte? Ele tinha mano pra fazer ponte também Ok Tron, turno 3 O que você acha dos poderes Somente a parte do turno 3? Eu acho certo Eu acho certo Privilegia A A A A construção O entendimento do 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 Ok É O Tron na play Com o tron Montado no turno 3 É muito triste Ele vai virar agora Vai buscar a torre Vai montar o tron Vai dar uma sêmula No tron ali Tá lá Buscou Sete Manas O que é desonesto Só que levou um bocejo Já procurou O bocejo Tá As finais Não tem tempo Gente Isso é muito normal De qualquer torneio Grande Não só de Pro Tour Nada Você pegar um GP Você pegar o próprio CCG Quando chega no top 8 Não tem tempo Tá É Tempo livre Ok O grande lance Ele tem outra mina na mão Se deu pra ver direitinho Outra mina na mão ali Então O tron ainda vai aparecer Vamos ver se vai rolar Rino agora Aí É que o galera Tá falando aqui Pode ser que role Warping Whale Agora Cascata Beleza Chartless Agent O Chartless custa 3 Então vai revelando Até achar a carta de custo 0 A única carta de custo 0 Que tem não terreno É O Footfalls Tá lá Então por isso que essa ideia É que os cascatas são assim Só que Bateu no Warping Whale Como é turno dele Não dá pra usar Force of Negation A Force of Negation Só pode ser usada Quando não é seu turno Pelo pitch Então Não resolveu Mas a mágica Resolveu Ele anulou a cascata Vamos ver a volta Vamos ver a volta Vamos ver a volta Tá lá Escolheu errado Pegou a mina Acessa a oita mana de Simon Nielsen E o que ele faz E o que ele faz Com oito mana Ele tem um carne creator Ali Stony Brain Ó A lista Do Do Handshake Ele usa duas Stony Brain Uma pra ficar Pro carne pegar Ele usa duas Stony Brain no side Daí ele transfere Uma pro main deck E uma pro carne pegar Porque o que ele vai fazer agora Ele vai tirar os rinos Ele vai tirar os rinos Ou seja Vai acabar com o poder do deck Vai sobrar só Esses bichinhos E talvez a Questing Beast Não sei se ele subiu a Questing Beast Se liga Mas vai diminuir Muito E outra Vai deixar ele com um monte de cartas Meio que inúteis Porque se ele comprar A A Violent Outburst Ela tem o efeito De dar mais um Mas Não é muito bom né Tem quatro agentes E quatro Outburst Então tá lá Ele pode dar um commandeer Ele pode dar um commandeer Seria engraçadaço Um commandeer agora Ele não deu Ele não deu commandeer Ele poderia ter dado Ah eu teria dado Eu teria dado Isso aqui é inútil agora Nessa match Depois que o tron tá fechado Isso aqui é inútil Isso aqui sei lá Ah eu tinha roubado Esse Stone Brain Roubava esse Stone Brain Nomeava o Lamog A mágica cascata puxa Entra na pilha Sim O Lamog é o carne É bem isso Nomeou os três rinos Acabou o poder Ele ainda tem A fadinha A fadinha também da clock Ele pode olhar o deck Agora né Lembrando como ele procura O deck acaba virando Informação aberta pra ele Ele tá olhando ali O que que sobrou no deck O Uniming Conduzindo São os próprios rinos Não Ele tem né Os Shardless Agents São quatro É uma criatura 2-2 Ele tem o caloteiro Que é 3-1 E eu não sei se ele subiu O Questing Beast Olha lá Vamos ver Ele Não vi Ah ele subiu E tem duas Questing Beast Ou seja Ainda bate Mas acabou né As elementais As sutilezas É tem bicho pra bater ainda Mas tipo Meio que o deck Virou uma pilha de nada né Só que aquela coisa O Simon Ele tem que ficar muito esperto Muito esperto Justamente com isso aqui ainda É algumas listas Usam o Marktide A do Caibud usa A do Stefano não usa Fez o Livestone Stefano tem o Marktide? Acho que era do Caibud Que tinha só É de qualquer forma Tá atacando ali Por enquanto tá de boas 18 de vida Contra o Abelzinho Na verdade não Ele ainda pode ganhar né Aí ele quebra né A relíquia de progê Não serve pra comprar nada Nessa Aí Aí eu vou calar minha boca Porque ele vai ganhar Justamente Por causa Da saga A gente vai baixar Uma saga agora Olha lá Vai começar a fazer Os Os constructos E ele tem Pra deixar né Os constructos Indestrutíveis E com o marcador Aqui né Indestrutíveis Pra Oblivestone E aí E aí E aí Não vai precisar Os anulos Pode falar Meu Fica com seus anulos Pra você aí Né E ele pode Linkar Uma Uma saga Com a outra É Nada Certo Certo Tá certo 2 e 3 Gabriel Obrigado pelo sub Seu lindo Hoje ainda É nóis Vamos ver a semi Talvez Não A semi Não A semi Provavelmente Não Vai buscar Mais um terreno Né Ele tinha A mana verde Ainda Mais uma Incolor Ali Eu não Acho que ele tem Que anular Agora Não Saga Pra mapa É Não sei Se ele Se anularia Não Não Sei Eu Tá Também Ele não tem Com o que Anular O que mais Anular Né As grandes Ameaças Agora são Bichos E os Carnes Mas Enfim Por que anularam As grandes E lousinos A stone brain Não Não Nem podia Ok Voltou Constructo Foi pra 3 Ele vai fazer O construto Pegar mapa Constructozinho Vai buscar Outro mapa Justamente Né Mapa Pra buscar Outra saga É Essa interação É muito forte Essa interação É muito forte Ela Olhando agora Aqui Eu meio que Tô mudando A ideia Né A No caso Da saga Quando você Não tem Porra nenhuma Pra fazer A saga É uma Porra Grande Pra fazer Né É uma Porra Gigantona Né Cara Porque Agora Esses bichos Tão 3 3 Porque Nessa partida Não tá mostrando A mão O rosto deles Ao vivo Não sei Não sei Alguma coisa Da wizard De repente Não tiveram Tempo de editar Fez a fadinha Passe Tem 5 De clock Mas Isso aqui Não vai Bater Porque Agora Bate No Constructo Né Levou Mais 2 Por que Que ele quer Tudo isso De mana Se ele tem Essa carta Na mão Deve ter Dois Anulas Na mão Ok Pra não Depender De pitch Né Ele tem Pouca Carta Na mão Agora Ele tem Mana Para fazer As Anulas Ele tem O Comandir Que ele pode Fazer No hardcast Que é 6 Mana Meu Deus Né É justamente Nisso Que ele Tá pensando Se ele desse O comandir Naquela Hora Ele teria Perdido Muita Carta Da mão Né Então Sei lá Decisões Saga Foi pra 2 O que Ele quer Agora Baixar Artefato Pra Crescer Os Constructos Né Eu Acho Que ele Vai Eventualmente Ele Não pode Usar O carne De forma Nenhuma Senão O carne Trava O seguro De Vida Dele Aqui Comandir É bem Meme Fala Isso Pra Um Lamog Que Ela Rouba Pra Você Vê Fala Isso Pra Um Lamog Que Ela Rouba Comandir Tá Aí Pra Tron Comandir Encaixado Num Lamog Você Perde O jogo Se Tiver De Tron Aí Não Volta A Criatura Mas Tá Bom Um Carne Creator Pronto O Lamog Não Porque Não Rouba Criatura Desculpe Meu erro Mas Fala Isso Pra Um Carne Creator Que Ela Rouba O Jogo Acaba Tron Só Não Joga Mais Por Isso Que Esse Carne Não Vai Sair Da Mão Dele Por Nada Agora Você Usa Habilidade Dele Não No Cache Habilidade É Sua Roubar Anel Pronto Pronto Ninguém É Destruído Pela Allstone Bem Capítulo 3 Mais um Constructo Porque ele quer aumentar a quantidade de artefato Constructo Esse não tem marcadorzinho Então cada um tá por enquanto Né 5 10 15 Parece um belo clock Vai pra 18 Agora né Que ele vai buscar mais um artefato Buscou uma chromatic rivers aqui Tanto faz Só pra aumentar mais um Baixou mais um terreno E aí Vai rolar um Vou virar um dos constructos Pra não morrer E aí Tá com 12 1 2 3 4 5 6 Os constructos estão dando letal Se não tiver interação aqui Acaba o jogo Ele estourou né O terreno aqui A A A A A A A A A Justamente Pra ver se ele compra alguma interação Ele atacou com um só Atacou com um só Ah Estava enjoado Estava enjoado Ele não podia atacar com os dois É Foi o O O Não enjoado Estava virado Estava enjoado É Mas de qualquer forma O clock tá aí Né E pior Qualquer blocker que ele baixar As oblivion Estones resolvem né Tem mana pra isso Então tipo Se esse jogo não for do Nielsen Né Colocou o marcador ali Estourou Não Colocou o marcador na chromatic Ou seja Todo mundo tá com proteção Contra a A destruição Da oblivion stone Se ele estourar agora Salvar as permanentes Do Stefan Então agora Virar 90 graus E abraço né Ele pode tentar Fazer o carne agora Pra roubar esse Comandir Só pra diminuir A quantidade de mana Entendeu De repente Porque ele sabe A mão inteira Ele sabe Né A dispute Comandir Ele sabe Duas cartas da mão Né O Stefano tá com Três cartas Ele sabe Duas Então o que ele pode fazer Ele pode Eventualmente Alião obrigado pelo sub Conjurar o carne Justamente pra chamar Esse comandir Porque se ele der o comandir Acabou o jogo Né Os caras só batem livre Entendeu Então ele pode fazer isso E se o carne entrar Meu amigo Entendeu Então antes de atacar De repente ele pode fazer O carne justamente Pra garantir Que não vai ter coisa Que vira Nada Se liga Eu acho que ele vai Fazer o carne antes Vamos ver Ele vai fazer justamente Pra chamar o comandir Ou ele vai atacar Tipo Todas as linhas São boas Tá GG GG Eu teria usado o carne Eu teria usado o carne Cara não traz Contrúnticos Não Trava a habilidade Ativada só Caramba Esse judge aqui Parece o Tiago Foguete Não parece a barbicha Assim né mano Tá gravando Sim estamos gravando Ok Então a gente já viu Uma partida Tá Já vimos uma partida Nós estamos com 51 minutos de vídeo Ok Vamos encerrar Esse vídeo Por aqui E aí Qualquer coisa Eu lanço Dois vídeos Vamos separar Os vídeos Em dois De qualquer forma Porque daí Vocês conseguem Assistir um Depois outro Mesmo que eu Tenha que lançar Dois vídeos Ou lançar vídeo Até sábado Beleza Então espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Com uma das Oitavas de finais Quartas Enfim Quartas de finais Continua assistindo Essa série Que a gente vai assistir Todos os vídeos Da final Beleza Abraço Em tá Tchau Tchau Obrigado.